Sabe galera, aqui é o Elton. E o Joel. Hoje a gente vai reagir a mais um vídeo lá do canal do Coprólito. Lançou mais um vídeo, mais um dessa vez, hashtag 15. Que maravilha. E a gente já assistiu as outras 14, tá? A gente já viu todas. Dá uma olhada aí, procure que você vai encontrar. Tem vários outros vídeos também do Super Channel que a gente já reagiu aqui. Verdade. O link do vídeo original, como sempre, na descrição pra você lá no canal dele acompanhar os vídeos do Coprólito. E bora lá, mano, com o vídeo. Bora ver se isso aqui tá boa, cara. Play. Tá bem, trouxe, tomou clássica, tá? Olha, olha o que que o Griffith tá me falando. Percebi que você não usa foto no fundo do Windows. Coloca algum personagem aí pra dar avivamento ao seu monitor. Datena, mito demais, já tem meu voto. Oxi, gente, a internet tá bugando. Cara, onde esse moleque vive? Num esgoto? A mãe dele jogou ele no esgoto e fez... Peraí, senão vai ficar ruim pra vocês. Lobotomia nele? Opa, Xandia, eu tenho uma amiga que não sabe o que quer da vida e que nunca namorou. Ela fica toda moradinha quando vê um feio, mas nunca dá certo. Qual sua opinião sobre isso? Manda Biblicar o meu rei. Biblicar, tamo junto. Minha opinião é que toda vez que ela demonstra atração por outra pessoa, você vai pra pupunha. Você gosta dela. É verdade. Você queria que ela olhasse pra você da forma que ela olha pros perrapados. É verdade. Ou seja, você, 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 você vem com esses papos... Mas ela gosta só dos feios? Então o cara não é feio. Esses caras que vem com esses papos assim, ó. Ah, minha amiga, ela faz isso, ela é aquilo, eu não sei o quê. Você gosta dela. Isso aqui você não quer assumir, mas eu sei da verdade. Você gosta dela, né? Não é? Você não gosta? Ou seu gospe o girl do caralho? Salve, super tranquilo, mano. Velho, eu vejo a sua slide todo dia, cara. E finalmente consegui juntar uma graninha aqui pra te dar uma donate. Sempre que ele tá te donatando. E é isso, mano, valeu aí por tudo, pelas lives. Agora se puder, manda uma foto se eu for... Pô, o cara tava indo bem, cara! Você juntou dinheiro! Meu sonho é sair na mão contigo, otário. Esfegar a sua cara no asfalto na frente da sua mulher. Pra ela ver que você não passa de uma moça. Nesse corpo de anabolizantes, se cuidem que nós vai sair na mão qualquer orinha. Abraça o chat. Me demanda um abraço no final. Se pegar os seus dois bracinhos de frango e bater no limpecador, não dá meu antebraço. Aí, o milhão. Com perminha de sabiá, só porque tomou umas bondas está se achando alfa. Mas no fundo sabemos que você gosta de salame. Agora, para de gritar e com... Sua mãe gosta de empanar meu salame! Joga Doki Doki. O que ele já jogou, mano? Recebi o apelido de boquete de trivela, porque tem a boca torta e mamíme os col... Ai, gente... Pega-se do trabalho. Manda doble. É horrível por dois meses. Descobriu a razão da sua vida. Mas, moleque, é um gênio, hein? Chani está bem calmo hoje. Pior é que eu estou calmo. Isso aqui sou eu no meu estado calmo. Se eu perder a paciência, eu pego um inseto dessa equilita tartaruga, Mas, bato de costa de mão, mas tanto tapa no pé do... Eu não tenho o que fazer, cara. Sentando no braço da cadeira do Datena, mandou cinco reais. Xande, estou dando um passo importante no meu relacionamento. Mano, incrível, cara, como esse lance viralizou tanto, né? Porque na hora que eu entrava no Instagram, no TikTok, era só a cadeirada do Datena. Pô, incrível. Dica sua, já que é casado com A. Como você sentiu quando ela fez beijo grego em você pela primeira vez? Que papo é esse, mano? Seu cozinho piscou? Hein? Ela faz beijo grego sempre? Pergunta para sua mãe quando eu enfiar uma língua de boi lá no meio do... Caraca! Não é língua de boi, quer dizer que... Caraca, não é loucura. É loucura. Vou pegar o olho de peroba aqui que eu passei na teta esquerda da sua manhã. Que 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 eu... Uh, uh, uh... Beb, então, deixou ele lá. Se ele escutar esse... Como um homem de verdade. Eu gostaria deveras de ter um encontro pessoalmente com ele ou com você. Só para sentir o agarrão de um homem de verdade Alargando meu bumbumzinho com salame grosso. Cala a boca, seu bosta! Se ele escutar você falando isso, você vai se fudendo ainda! Seguir seus conselhos no show do Wesley Safadão. Vai pra puta que pariu, Paulo. Conselho junto com o demônio. Só fala bosta, irmão. Moleque desgramado. O cara escreveu conselho com ser cedilha, burro pra caralho. É um ceboso, alma enxofrada. Xanão, muito obrigado. Graças a Deus, dicas, estou conseguindo vencer no fato. Meus amigos e eu estão fazendo mãos amigas. Ah, vai tomar no seu... O seu nojento. Xandão, peguei minha namorada conversando com um cara no zap. Fiquei desconfiado e decidi seguir ela. Aham. Vi os dois se beijando em uma praça aqui perto de casa. O que você fez quando isso aconteceu com você? Pode me ajudar? Pergunta pra sua mãe quando eu saia com ela. E aí eu vi ela saindo com seu pai e ter risada, do cornão. E ela mandou mensagem no WhatsApp rindo pra mim, do cornão, seu otário. Mostra por que o fogo mexe com esse assunto. Ah, 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 ah. Eu fui conversar até sobre ele. Esquizofrenia, gente. Problemas mentais, né? Traz o cabo de baçona que o buraco é grande. Pra fazer de sortar você no terreno com o trem Rottweiler. E ver se você ia conversar com ele assim, que nem o Scooby-Doo. Seu filha da pula, cara. Caralho, Alexandre, ela tá de sacanagem, viu, velho? Dez conto pra mandar um áudio pra você nessa merda aqui. Caralho, cara. Você só vai falar bosta e você tá reclamando ainda, seu lixo? Aí, ó. Não tá falando nada com nada. Tá pedindo pra eu te arrebentar de você conseguir amassar foto e conseguir boneca apertar desemprega. Como é que apertar desemprega? O que é isso? Fala Douglas Alexandre. Estou entrando em contato diretamente aqui da equipe do Sérgio Sacana. Estamos entrando em contato apenas para dizer que aceitamos o seu convite pro debate. Só se der um capô na bundinha do Sérgio pra ver o foguetão subir novo. Ai, seu merda! O debate entre os dois, né? O debate entre os dois. Acabei de acordar. Estava enchendo o dedo dentro do cu. Agora eu peguei no pau, só que meu pau não sobe mais. O que você pode indicar para me tomar para a evolução do meu pau? Eu não vou indicar nada. Você tem mais que continuar assim mesmo. É um perigo pessoas como você reproduzir, irmão. Deixa quieto. Continua assim mesmo, ó. Fica aí com o dedo enfiado no cu aí e continua sendo um beta deformado. Oi, Shanti. Estou com saudades de você, do seu cheiro doce, dos seus braços fortes e veiúdos. Beijos, amor. Ah, vai pra puta que pariu. Que isso, cara? Eu acho que isso daí prova que esses alimentos, eles são feitos pra viciar as pessoas. Esse bracinho de frango aí, Douglas Alexandre, bora bater mais punheta pra deixar ele mais forte que nem o meu calado e... Calado e... Bravo, brabo demais. Ele caçou na melhor pose. Você tá enxergando? Você tá enxergando aí, ô? Seu adolescente porém teve que tomar água com açúcar. Você sabe o que é isso aqui, ó? Isso aqui é açúcar, seu filha da puta! Fala, Shandão. Beleza? Sou muito teu fã, admiro muito o teu trabalho. Vim pedir se tu pode me comer. Ai, Shandão. Me mostra... Que porra de voz é essa? Porra, mano. Eu não entendi também. Eu fiquei até com medo de rir. Nossa, que moleque ceboço, cara. Não, e a desanimação, né? O desânimo... Pô, você para de gritar, meu. Você tá gritando demais aí, cara. Que isso, velho? Você vai deixar surdo aqui, mano. Pelo amor de Deus. O que tá acontecendo com você? Eu vou colar e vou dar uma só, hein, mano. Eu vou dar uma só em vocês, Shandão. Ai. Ai, Shandão. Ele tá só. Tá batendo na madeira, pô? Moleque nojento da porra. Porra. Nossa, tá bom já. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Você gosta de bugar a voz do Bob Esponja, né, mãe? Oi, Shandão. Volta pra casa, amor. A gente tá com saudade aqui. Eu e o nosso filho. Quanto que você vai voltar? Você falou que ia comprar bebida e não voltou mais. Ia comprar uma raiva, hein? Pô, imita bem a voz, tá? Realmente parece ser do Vale ali, cara. A senhadinha mandou 5 reais. Xandão já pensou em fazer vlogs tomando banho. E um dia você é um bombeiro com seu mangote apadando fogo. Carinha nele. No outro, você é um padeiro com seu mangote apadando fogo. Muito bom. Muito bom. No outro, você é um artista pintando com um pinto. No outro, um policial batendo com seu cacetete. Olha esse cara, irmão. Olha o que o cara pensa, velho. É muito defasado. O cara mentalidade de X-vídeos, filha da puta. Nossa, que merda. Moleque apodrecido. Nossa senhora. Os caras são muito nojentos, cara. Caralho. Fala, Xandinho, beleza? Nossa, queria falar uma coisa pra te dar. Tudo que tu falar da tela plana é mentira. Sabe por quê? Ai, 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 polaco. Chega, polaco. Chega, polaco. Chega, polaco. Pra o quê? O que? Quem tá cedendo pro polaco, seu bosta? Quem é polaco? Oi, Xandão. Bom dia, cara. Me desculpa pelas piadas que eu fiz. Eu sou muito seu fã, cara. Manda um salve aí, cara. Beijos. Eu tô acompanhando a live aí, mano. Salve, cara. Firmeza e... Isso aí, isso aí é esquecido. É preocupante, é preocupante. Oi, Xandão. Vem almoçar aqui na minha casa. Vem. É aqui em Poços de Caldas. Vem. Se eu cozinho, eu como. Se eu cozinho, eu tenho o direito de comer. Ai. Ai, Xandão. Vem. No poço do cu da sua... Ah, não. Tartaruga de novo, não. Que legal. Ai, meu Deus. Salve, mano. Esse cara é... Esse cara é lixo, hein. Esse cara é um panaca mesmo, né, velho? Oi, Xandão. Depois daquele dia que eu tava fazendo um agraxamento em cima de você, eu tornei o seu super frango aqui. Ah, mas olha aí. Eu chamava a sua franguinha. Piquita. Piquita. Caralho. Olha isso aí, caralho, irmão. Olha aí. Caralho, viado. O cara... O cara tá pedindo pra seguir. Imita bem, imita bem. Imita bem, cara. Imita bem. Xand. Agora, sério. Uma coisa que realmente incomoda nas suas livros e parece que você nem dá bola é o fato de você estar criando desejos sexuais na minha mente. Vontade de lamber seus bagos suados e fazer uma família com você, por favor, amor. Sai da minha live imediatamente, eu sou a Sucubus. Que porra do meu saco, caralho. Ah, tá. Esse youtuber. E o pessoal... Seu poderoso tronco. Aqui a sua franguinha de novo. Deixa eu chocar seus ovos. Deixa. Meu Deus, cara. De novo não, cara. De novo não, cara. De novo não, cara. De novo esse cara. De novo não, mano. Talvez eu seja burro mesmo. Tatuiu palhaço na mão pra pegar a garota, pois ela gostava de bandido, mas ninguém me leva a sério, pois não saio de casa. Bom, Griffith, pela primeira vez eu vou concordar com tudo que você tá falando. É isso. É o Griffith, né? Só o fode do dedo tatuado e isso pra pegar ninguém. Só buscando comunismo, né? Você virou da puta! Uma história minha pra contar. Com 14 anos, fui fazer exercício pela primeira vez, sozinho. Treinei o corpo inteiro por três horas seguidas sem pausa. Resultado, o corpo tremendo o dia inteiro e vomitei quatro vezes. Daí eu resolvi me educar melhor. Acabou, acabou, acabou. O cara vai treinar pela primeira vez ali no começo. A cat treinar três horas consecutivas. Meu amigo, aí tu quer se matar, meu amigo. Aí não dá certo não, cara. Cara, o bom pro Coprolito é que tem live praticamente todo dia, né, Alexandão? É. Então tem quase todo dia, tem compilado pra ele colocar aí. Mas estamos na hashtag 15. Aquele moleque, pô, da galinha, ele imita muito bem, tá? Mas é vagabundo, cara. Eu já peguei um nojo dentro. A voz dele é enjoada, né? É, é verdade. Tem uns que é mais enjoado que os outros. E tem uns, mano, que parece uma criança que não sabe se expressar direito, tá ligado? É, e quer mandar áudio, cara. Ele fica muito estranho, cara. Ele já tá estudando. Urra, mano, né? Melhorar o Brasil, estudar pro Enem, né, cara? Poxa, não muda esse horário dessas lives aí. A gente faz live a noite para esse dia e essa criançada, pelo amor de Deus. Essas isentos estão dormindo. Tô brincando. Mas é isso, cara. Muito bom o vídeo, tá? Mais uma vez o Coprolito e só reage nos melhores trechos, né, cara? O moleque é bravo. Pô, tirar corte de live assim é... Deve dar um trabalhinho, né? É porque você tem que acompanhar, né? É, coisa boa. Ou então assiste depois. Eu não sei se o Xanon deixa a live salva. Como é que é se ele só deixar ao vivo. Porque tem galera que só deixa ao vivo, né? É. Depois já tira. É. É isso. Se você gostou, se inscreve no canal. Ativa o seu like. Comente pra gente reagir. Tamo junto. Até a próxima. Tchau, tchau.